Foi no mundo, obrigado pelo espectador, obrigado pelo espectador, se não fosse por você daí não, o que seria ver da polêmica? Há muito tempo o liderança é aqui, obrigado o assinal do Itatelobim. Teatro Francisco Nunes, o Etado, o espaço artístico mais concorrido da capital, recebeu o elenco da novela mais badalada da época, Nino, o Italianinho, com sucesso em rede nacional. Produzido pela TV Tupi, a irmã mais velha da TV Itacolomi, o folhetim viajou pelo país em apresentações especiais. Juca de Oliveira era a estrela, atuava ao lado de Araciba Labanian, Eti Frazer, Marcos Plonka e Tony Ramos no começo da carreira. A novela acabou em julho de 1970, depois de um ano no ar. O público mineiro não perdeu a chance de chegar bem perto dos ídolos que só conhecia pela tela da TV Itacolomi. A novela acabou em julho de 1970, depois de um ano no ar.